Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão, e bom pessoal, hoje estou aqui para mais um react, desta vez galera, eu vou reagir a um vídeo do canal Denim, tem um espírito na minha casa, então vamos lá com o vídeo. Pessoal, antes de começar o vídeo, queria aproveitar para pedir para vocês ajuda, porque eu queria saber como que os canais de react, como que eles fazem o react, porque tipo, vocês veem que eu coloco o vídeo no fundo da minha cara aqui em miniatura, eu queria saber como que eu sei que eles fazem, eles colocam o vídeo do cara no fundo e o vídeo em miniatura, e eu não sei fazer isso, eu queria saber como faz isso, vocês souberem, escrevam nos comentários aí, e é nóis. Agora vamos assistir ao vídeo, tem espírito na minha casa, do canal Denim, bora assistir. Tá de parma já, tá de parma já, tá de parma já, tá de parma já. Filme de terror, graças a Deus. Filme de terror mesmo não, velho, filme de terror mesmo. Pode tirar, bora assistir Peppa Pig, qualquer coisa. Não que eu queira assistir Peppa Pig, mas é que... Só uma opção, sabe? Bora mudar de ação. Mas é que eu odeio assistir filme de terror mesmo. De fumei, a gente tem vontade de usar o banheiro de noite. Eu mito na cama, mas eu não me levanto para usar o banheiro, velho. E olha que eu mito mesmo. Quer dizer... Mas será que eu sei que eu tenho medo de filme de terror? Aí eu vou lá e prometo para mim mesmo. Mano, tá decidido. Eu nunca mais vou assistir filme de terror, porque toda noite fica com medo. Caraca, igual assistir filme de terror, dá nada. Vem cá na minha cara. Mano, mas não foda aquelas partes que você sabe que vai dar... Sabe aquelas partes que fica um silêncio? Você sabe que tipo... Ô, mano. Tá um momento tenso. Vai dar um susto. Vai pular alguma coisa. Verdade, verdade. 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 Exatamente. Nada. Absolutamente nada. Eu não fiz comigo mesmo. Se não acontecer nada... Mano, eu acho que foi assim. Ai, ai. Que bela merda. Foi nesse dia. Ai, meu Deus. Eu tinha visto um filme de terror, certo? Até aí tudo bem. Não, tudo mais ou menos. Porque eu acabei de assistir um filme de televisão. Eu vi um filme de terror. Lembrando que nesse dia eu tava sozinha, cara. Ai, eu fui me bear com o filme. Eu tava escutando os passos atrás de mim, véi. Ai, eu parei. Eu vim pra trás. Eu vi que não era nada. Ai, eu continuei andando. Só que depois que eu continuei andando, eu escutei os passos de novo. Eu parei escutar com o nome cadê. Mas você não parou pra perceber. Eu tava sozinha em casa. E eu só escutava os passos quando eu andava. Eu tava me assustando com meus próprios passos. Quem é atrás de mim? Não tem. Eu sei que tem. Meu Deus, véi. Minha vida é uma pera. Mas tem uma coisa que eu sempre quis fazer. É criar um filme de terror. Você já parou pra perceber que todo filme de terror é a mesma merda? Tudo de boa, aí fica um silêncio. Ai, até que... Eu não acredito que eu paguei caro pra ver esse filme. Cinco reais na feira é caro pra caralho. Eu ia ser filme de merda. Eu não contei nada. O que foi? Eu falei que era sempre a mesma coisa. Eu não falei que eu não tomava susto. É sempre a mesma coisa. Eu tomo susto toda hora. Mas tem uma coisa que eu sempre quis fazer. É criar um filme de terror. E se eu fosse criar um filme de terror, seria meio que... A maldição do espelho. O celular maldito. Tem alguém atrás de você? Atrás de mim? Não tem. A voz do além. Tem alguém atrás de mim? Tem alguém atrás de mim? É que não tem ninguém atrás de você não, animal. Tá, obrigado, cara. Eu fico muito melhor... De quem é essa? A lembra da cabeça de cachorro. Ah, eu dei minha vida. Puxa amada. Pera aí, mas esse filme já existe. Ok, ok. É... O chamado... De pobre. Depois do... Não lembra nem pra não tá falando do que... Puxa amada. Acabou o filme. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. É sete dias, piada. É sete dias. Absolutamente. Tranquilo. O filme 1710 era só no filme. 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 O filme. A Maldição do Espelho parte do... Isso é real. Naquele dia eu mesmo tenho meu próprio reflexo. Sim, mano. Vim cima. A parte 3. Desculpa, caiu a ligação, mano. É sério. Como eu tô falando, meu... Só no filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, como diria o cachorro. Isso na língua dos cachorros quer dizer... Deixa o like e se inscreva no canal. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos no nosso mais importante, que é o... O que é que você sabe me de toda quarta e sábado às meia de e-mail? Então vem no canal toda a parte Lembrando que se você não abaixar a tela e se inscrever agora Você não vai conseguir assistir os vídeos É sério, então se você é novo no canal, abaixa e se inscreve E é só Se inscreva no canal Lembrando Se inscreva Na porra do canal Quem foi que colocou em câmera lenta Eu vou matar Deixa eu falar em meu jeito Ai meu Deus O que eu faço para desistir Pensei que eu não sei o que está aparecendo aqui na descrição Aqui na tela Ai eu posso fazer as suas postes tipo essa Ai meu Deus Mano, como é que as copotas resistem E siga no Twitter, é muito importante Porque eu estou usando tipo 48 horas por dia Falou O que é nenhum desses vídeos aqui que está aparecendo na tela Por favor, é sério Como diria o cachorro Todo está no vídeo Porra, está achando que eu não sei falar Pessoal, aproveitei para perguntar lá no meio do vídeo É para saber se vocês preferem Tipo, aparece eu assim com um vídeo em miniatura aqui do lado No canto inferior direito Vocês preferem do jeito que já está Eu É o que vocês preferem do jeito que o Moreno faz Moreno e outros canais de React fazem É porque eu não sei mesmo Eu baixei esse aplicativo aí Flute em câmera e comecei a gravar meu React Simplesmente por isso Eu simplesmente não sei como ele faz Não sei qual aplicativo que o Moreno usa Não sei que editor que o Moreno usa Que os outros youtubers aí de React usam Bom, enfim Eu tento fazer do meu jeito, né Agora vamos falar do vídeo Bom, pessoal Eu achei o vídeo Bem engraçado, né Bem cômico esse jeito aí de ser do Dani O cara sabe realmente fazer a gente rir Achei principalmente engraçado aquela parte do final Que ele falou em inscreva-se Foi a parte mais engraçada do vídeo E Uma coisa que eu achei que ia ter no vídeo É que tipo Ele ia colocar alguma coisa de assustar Tipo Colocar uma cara Deformada Assim, sabe Achei que ia dar algum susto no vídeo Mas ele acabou não dando Eu ia dar algum susto Essa é uma boa ideia Mas ele não colocou Então Mas sim Vídeo bem engraçado, Dani Ficou bom o vídeo Vídeo bem engraçado E é nóis Bom, pessoal Então foi essa a minha reação Se você gostou Deixe seu like Não esquece de se inscrever aqui embaixo Se inscreve aqui embaixo nos comentários Para o próximo vídeo Que você quer que eu reage Então é isso Falou, galera E é o próximo vídeo E é o próximo vídeo